Atriz Lídia Bronde, do sucesso Vale Tudo, da Rede Globo, faz rara aparição em ceia de Natal com a família. Dá um play. Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. O que você acha? Curta, compartilhe, comente e principalmente se inscreva no canal.